Tira foto, grava vídeo, compartilha com as amigas Mostra como que tu senta, mostra como que tu kicam Mostra com o que tu faz na madruga sua bandida Mostra como que tu faz na madruga sua bandida Tira foto, grava vídeo, compartilha com as amigas Tira foto, grava vídeo, compartilha com as amigas Mostra como o que tu senta, mostra como o que tu quica Mostra como o que tu faz, na madruga é só bandida Mostra como o que tu senta, mostra como o que tu quica Mostra como o que tu faz, na madruga é só bandida Mostra como o que tu senta, mostra como o que tu quica Mostra como o que tu faz, na madruga é só bandida Obrigado.